A paisagem aqui é incrível Inclusive eu estou ouvindo barulho de cachoeira aqui Provavelmente está à frente já Pessoal, o pilotão está meio dividido Pessoal procurando registrar tudo Para identificar onde está essa cachoeira Provavelmente está dentro do matagal A água aqui Dá uma olhada Meu, é isso que vale a pena fazer o rolê A retribuição da natureza É isso que vale a pena Queda d'água aqui Provavelmente água Talvez dá até para beber água Com certeza É isso que vale a pena Só uma olhada na queda aqui Provavelmente Certamente mais de 30 metros de altura aqui Queda d'água Desliga só o fundo Isso é louco, hein, meu Da hora, visual Ah, meu, isso aí com certeza é da Nascente Isso aí dá para beber de boa E ele deve estar geladinho, essa água Você consegue pegar água aí? Consegue pegar água aí? Tem uma garrafa aí? Tem água ou... Está cheia? Está cheia? Não dá, né? Está forte Não dá Eu não trouxe Deixa eu dar um gole aí Diga aí, ô Pronto Aí a água aqui é nos 08 metros, hein A galera chegou Geladinha a água, meu Tá bom, cara Muito boa a água A água aqui é nos 08 metros, vem Olha aí, o que é água? Gelada, hein, meu Gelada a água Ali, ó Tem uma bica ali Ô, velho, valeu Vem ficar atrás da câmera aí, eu falo Enche isso aí, por favor A briga é só para descendo aqui Passa os dias que é fácil É, a água é geladinha, cara Quer dar um gole? Isso, joga essa porra para cá O bombeiro Joga para cá, pô Tomar um banho Aí, quer água? Aqui, a cachoeira, mano Olha só, que da hora Ô, a água está geladinha, velho Já tomei já, meu Tá boa a água Dá na cente direto Dá um gole aí para você ver Dá na cente, está gelado Se liga Eu vou ver se é uma praca aí, ó Eu vou ver se é uma praca Eu tomo de boa Esse tônio aí, meu Ela... Nossa, gostou de tudo ou não? Vai, tira, vai, ó Ah, o bolo, o bolo, o bolo 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 Pera aí, pera aí Aêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêê Batizou logo Batizou, batizou Já batizou já